No último episódio eliminamos Santos e Vasco e agora vamos para as semifinais da Copa do Brasil enfrentar o Flamengo. Será que vamos pela primeira vez jogar uma final de Copa do Brasil? Ué rapaziada, tranquilidade, começaram mais um episódio da Master Liga com a Amazonas FC. Então vamos lá rapaziada, porque hoje vamos ter, como vocês sabem, a Copa do Brasil. Mas antes disso, vamos ter aí o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores né rapaziada. Se você não assistiu o último episódio, cadê aqui em cima ou no link da descrição, tem a playlist completa dessa Master Liga rapaziada. Bom, como vocês sabem né, o jogo de ida dentro do Maracanã, o Atlético Paranaense vai pegar o Botafogo lá também. E vamos aí para o jogo de volta, aí vamos decidir em casa contra o Flamengo né rapaziada. Vamos lá, Caicão aqui, Gabriel Menino não tá bem, lembrando que o Wellington ainda não voltou. Cara, o Shiloh, eu tô gostando do Shiloh rapaziada, vou botar o Verão dos Comer de Jogo, vou botar o Rony E, vou ir de Pablo Maia aqui. É estreia de Libertadores né rapaziada, o Wellington ainda não voltou. Vamos de GP aqui mesmo, o Diego Costa, incontestável titular né rapaziada. Por enquanto eu vou de De Gea no gol tá rapaziada, talvez no jogo da Copa do Brasil a gente vá demais né, no jogo de ida. Vamos lá o time do Barcelona de Guayaquil, cara, é um time né, equilibrado aí. Não tem jogadores muito abaixo assim, pelo menos no time titular, mas em questão de time nós temos obrigação de vencer esse jogo rapaziada. Bom, vamos lá né rapaziada, estreia de Libertadores, jogo dentro de casa, Arena Amazonas. Vamos lá, vamos lá, tá o De Gea. Cara, é muito difícil saber quem é o titular, Matheus Fernandes tá bem, Pablo Maia tá bem, Gabriel Menino tá bem, Naldi tá bem. Isso é bom, isso é bom rapaziada, tem competitividade dentro do nosso elenco, isso é bom, isso é bom. Só peço desculpa pra vocês aí mano, talvez pelo pouco de desânimo que eu não tô legal tá rapaziada, tô meio resfriado aí, meio passando mal. Mas eu não posso deixar vocês sem vídeo aqui no canal, agradeço pela compreensão de cada um aí. Vambora pra cima. Bateu! Que isso irmão, Solomon. Solomon. Que isso cara, não tem falta não. Bateu! Aí é mais um ataque do Barcelona. O Barcelona agora é aqui também retrancado né mano. Complicado né, mesmo assim o nosso time não consegue ir pra frente. Pablo Maia, olha o Solomon, passou, bateu! Que isso, falta juiz! Caraca irmão, não tem falta não. Falta. Até que enfim uma falta né mano. Ah, vem o Barcelona de Guayaquil, olha o Roja, recebeu na primeira trave, no primeiro pau, bateu livre cara. Mó dificuldade pra dar uma falta pra mim. Aí, não dá mano. Ah mano, final de jogo hein. Jogo feio cara, teve nada. Dois chutes do Barcelona, um chute nosso no primeiro tempo. Os caras quebraram o jogo inteiro. O juiz não dava falta. Bom rapaziada, a primeira rodada da Libertadores já foi né, vocês estão vendo aí né, os resultados. E por enquanto a gente é o segundo colocado do grupo aí, o Ash Pato conseguiu vencer o Clube Libertadores. Vamos lá rapaziada, vamos lá. Maracanã, tá aí o Chimaço né mano. Arrascaeta, Fabrício Bruno, Wesley, Ayrton, Lucas. Se eu ver que o jogo aqui vai ser muito complicado contra o Flamengo, já sabe como fazer né rapaziada. Cruzamento e seja o que Deus quiser mano. Olha lá mano. Olha aí, campas. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Rapaziada tá errando muito o passe mano. E olha o Flamengo se atrapalhando o Solomão. Vai lá, vai lá. Vai pra cima da torcida do Megão. Vai rapaziada. Vai ele lá ó. Vai ele lá dar uma provocada na torcida. Cadê, cadê. Faz o barulho. Olha isso mano. Quem errou né mano. Quem errou né. Quem errou a jogada. O Elio. Tocou no verão de volta. Tocou lá, campas. Deixou sozinho o Adson. O tapa foi muito na frente. Olha aí. Ainda ganhou. Quem que veio atrás. Veio o verão. Era no Solomão esse passe mano. O Delacruz pode cruzar lá pro Carlinho Caíque. Se antecipa bem. Vamos ver se o Flamengo vai se arriscar ou se o Flamengo vai contar com o jogo de volta né mano. Boa. Matheus Henrique, cruzamento. Olha o Solomão. Olha aí, não dá mano. Não dá passeio. Não dá parceiro. O cara ganha todas mano. E ele gosta de provocar a torcida ó. É, ele é o cara da área mesmo mano. Não tem jeito rapaziada. Ele é o cara da área mesmo mano. Olha isso. Que cabeçada parceiro. Pedrinho errou. Aí na frente do Elio não dá. Ih. Aí vacilou Pedrinho. Caraca, 60 minutos. É, é sempre ele mano. O Matheus Gonçalves é um terror parceiro. De Gea no gol. De La Cruz vem pra bola. De Gea no gol. Partiu De La Cruz. De Gea. Chupa De La Cruz. O De Gea é como? Ele já vem como? Ah, é velho. É idoso. Não vai arrumar nada. Aí ó. Cala na boca de Moutis. Lá vem. Tentou arrascar. Eterrompa. Pode ser o contra-ataque. Campa. Que tapa no Figueiredo. Pode fazer o 3x0. Figueiredo. Vamos lá. Figueiredo. Bateu. Vamos. Esquece torcedor. Esquece. Porque o Amazonas FC, irmão. Já tá na final da Copa do Brasil. Não tem caô pra ninguém não, parceiro. Eles vão ter que fazer um jogão lá dentro da Arena Amazonas, irmão. Se quiser se classificar pra final. Se quiser passar pra final. Olha lá. Olha o Campas. Olha aí. Rony. Dá o par. Eu quis tentar fazer o gol com o Campas, mano. Ah, mano. Eu não posso dar mole, não, mano. Não tem nada a ganho, não, rapaziada. Carlinhos. Carlinhos. Ah, vai acabar a pênalti, não, né, mano? Bateu. Conseguiu fazer o gol. Mas também ninguém marcou, né? Acho que a Eta faz um gol aí que pode ter sido crucial. Tô falando, mano. Acabou, não, rapaziada. Eu falei que já acabou. A gente tá na final, mas... Vai dar aquela provocada, né, parceiro? Final, rapaziada. Final de jogo. 3x1 em cima do Flamengo. Esse finalzinho de jogo aí já me deixou com o pé atrás, cara. Bom, por enquanto o Amazonas FC está na final, né, rapaziada? Nada garantido. Enquanto o Atlético Paranaense e o Botafogo ficou no 2x2, hein, cara? Será? Será? Será, rapaziada? Será que o Botafogo passa o Atlético Paranaense? Agora é a hora, né, rapaziada? Ninguém sabe o resultado, mas eu sei qual time vai vencer. Aquele que tiver mais vontade. Rapaziada, o Elton voltou, mas não tá legal. Mas também o Pedrinho não tá. Então eu vou botar o Elton, que eu vou fazer no segundo tempo. A gente coloca ali o Macedo pra fazer aquele papel de lateral. O Macedo tá fazendo bastante esse papel essa temporada, né? Trocar aqui, botar o nosso Marco Antônio. E vou colocar o Marden, tá? E o nosso time vai assim. Contra o poderoso Flamengo de Cebolinha. Matheus Gonçalves, pavão lá no ataque, né, com 72 de overall. Mas aquele meio de campo ali, cara, se a gente não tomar cuidado, a gente vai tomar gol, cara. Matheus Gonçalves fica esperto com ele, hein. Esse moleque joga muita bola, cara. Está preparado, torcedor, pra uma semifinal de Copa do Brasil? E aqui dentro o bagulho é diferente, Flamengo. Nós temos o Salomão Rodrigues, menino e companheira do time também, parceiro. Tomar cuidado com esse moleque aí, ó. Matheus Gonçalves, cara. Ele é chato, parceiro. Ó o Wesley. Vai, Verão. Tenta em cima dele, Verão. Tenta em cima dele. Era pra bater mais lá no canto, né, Verão? Mano, tem que se aproveitar em cima do Wesley, mano. Ele marca muito mal, parceiro. Ele marca muito mal. Olha ele aí, olha o homem aí, ó. Que tapa do homem. O Matheus Gonçalves. Caraca, mano. Arrascaita não dá, parceiro. Ele, esse Matheus Gonçalves, pelo amor de Deus, parceiro. Esse cara é o terror, irmão. O Matheus Gonçalves é o terror contra o Amazonas FC, irmão. É, mano. Fui querer me garantir, falando que nós já tava na final aí, ó. Matheus Fernandes pode cruzar lá. Rony. Era pra ter feito. Que isso, Pavão. Rapaziada, vamos reagir, meu time. Vamos, Verão. Carrega. Os caras deixando o solo a mão sozinho aí, ó. Olha os caras deixando o solo a mão sozinho. Vamos, Toma. Ele perdeu. O Matheus Cunha fez uma defesaça. Mas ele bateu mal, mano. Vamos. É o Kampas que vem pra bola cabeçada. Vou falar, hein. Não, tá perdendo muita chance, cara. Boa. Menino. Não, menino. Não faz isso, não. Mardem. Bateu o Pavão. Mardem, cara, mano. Final, rapaziada. Tamo na final da Copa do Brasil, parceiro. O Flamengo conseguiu vencer só de 1x0. Aí o Botafogo deu aula, né. Simplesmente enfiou 4x1 ali no Atlético Paranaense. E foi pra final tranquilamente, né, rapaziada. Então é Amazonas FC e Botafogo na final da Copa do Brasil, hein. Adivinha quem que é o artilheiro da Copa do Brasil, né, mano. Solomon Rodrigues, né, rapaziada. Depois nós temos o Kampas ali com 3 gols. Mas o homem tá voando, hein. O homem tá voando, rapaziada. O homem tá voando. O Gabriel Verão aí tem essas 4 assistências. O nosso time bem, né, rapaziada. Mostrando que a gente tá muito superior na Copa do Brasil, né, mano. E também temos que dar uma olhada aqui. Porque, mano, Solomon Rodrigues tem 11 jogos, 8 gols e 1 assistência. O cara tá jogando demais, né, rapaziada. O cara tá jogando demais, parceiro. Bom, rapaziada. Mas é isso, né, mano. Próximo episódio aí. Vamos ter Copa do Brasil. Jogo de Ita da final. Vambora, rapaziada. Mas é isso, mano. É então isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí. Comenta aí qualquer coisa, rapaziada. Se você comentar aqui no vídeo aqui, ajuda a engajar mais o vídeo aqui. Pra mais pessoas conhecerem o canal aqui. Conhecer essa masteria com o Amazonas FC. É isso, mano. Até o próximo episódio. É nóis.